Você vai conhecer o Matheus Felipe, ele foi convocado a fazer parte da seleção brasileira de Karatê e se prepara para uma competição no Japão. Mas antes, ele tem um desafio, custear a viagem. Ele começou na arte marcial, por meio do projeto Lutando pela Paz, idealizado pela Polícia Militar. Nossa equipe de reportagem conversou com o atleta, a reportagem está aqui, pode balançar. Agilidade, precisão, foco, força, determinação. Estes atributos estão presentes na técnica desenvolvida pelo Matheus. O atleta valadarense tem 17 anos e já é destaque no Karatê. Eu pratico Karatê por volta de 7 anos, estou fazendo agora neste mês de maio. E o Karatê trouxe grande mudança para mim. Sempre gostei de praticar esportes, mas nunca me identifiquei tanto com os outros. Isso me gerou um certo comodismo, mas com a arte marcial me tornei uma criança mais ativa, me tornei mais saudável, tanto na questão física quanto mental. As artes marciais proporcionam muito disciplina e respeito. E isso eu posso aplicar em todas as áreas da minha vida e tem me ajudado na minha construção, não só como Karatê, mas como cidadão e como pessoa. O sensei explica que o Karatê, nome correto do Karatê, significa caminho da mão vazia. A arte marcial trabalha valores que moldam o caráter dos praticantes. Sempre a gente trabalha aqui com os nossos atletas, focando não só a disciplina, mas o autocontrole, a socialização entre as pessoas e entre si o mais importante, a harmonia entre eles. A trajetória de Matheus teve início no projeto da Polícia Militar lutando pela paz. Foi através dele que ele deu os primeiros passos na arte marcial. A minha paixão pela arte marcial surgiu desde cedo quando um amigo meu me chamou para assistir uma aula no antigo projeto da 153, no bairro São Raimundo. E a partir daquela aula ali eu me encantei, falei, não, é isso que eu quero. E comecei a praticar, tive a oportunidade, na época o projeto era, vamos colocar que as vagas eram bem concorridas, tínhamos muitos alunos. E quando o meu primeiro professor, sensei Marcelo Bina, virou para mim e falou que tinha uma vaga disponível e que era para eu agarrar ela, que se eu treinasse com dedicação eu poderia continuar, ali começou tudo. E é uma paixão. É uma paixão e um amor não só pelo esporte, mas pela arte marcial e tudo que ela me proporciona. O projeto Lutando pela Paz começou há 14 anos em Governador Valadares. Atualmente está presente também nas cidades de Matias Lobato, Jampruca, Alpercata, São Félix de Minas e Capitão Andrade. Ao todo são 800 alunos atendidos. A polícia militar é uma das desenvolvedoras do projeto e ressalta o impacto provocado na comunidade. O reflexo é muito positivo, porque esse projeto Lutando pela Paz é um projeto de cunho social, né? É trazer essas crianças e adolescentes que estejam em local de risco e vulnerabilidade social para próximo da polícia, assim, para ter aquela interação entre nós e a polícia comunitária e através dos senseis, né? Que fazem essa parceria com a gente, né? Então, essas crianças e adolescentes envolvidas no projeto, eles, querendo ou não, eles saem um pouco daquele ambiente em tese ou xiu, onde eles vivem, né? Apresentam a nova realidade para eles aqui. E aqui no projeto aqui, da arte marcial, no caso aqui do Karate, eles têm os valores que o Karate cultua, é muitos valores que a polícia militar cultua também, né? A questão de hierarquia, disciplina, respeito, a dedicação. Então, esses valores acabam sendo enraizados nessas crianças e adolescentes também. Para o Matheus, o Karate tem sido uma ferramenta de inclusão social e transformação de vida. Fui disputar o meu primeiro campeonato brasileiro na cidade de Indaiá, em Santa Catarina. Lá tive minha primeira posição de destaque. Confesso que para mim foi uma grande alegria, não esperava, meu primeiro campeonato brasileiro, muita gente, muitos atletas, pessoas diferentes, mas consegui me destacar em segundo lugar em uma modalidade. Passando isso, continuei treinando, me destacando, fui para outros brasileiros e no último, na cidade de Goiás, no estádio de Goiás, melhor dizendo, tive duas colocações de destaque em duas modalidades diferentes. E os resultados estão surgindo. Matheus já é destaque em importantes competições nacionais e alcançou uma vaga na seleção brasileira que vai disputar o Mundial de Karatê no Japão, que acontece entre os dias 26 e 28 de julho deste ano. Não esperava que eu fosse ser convocado, mas graças a Deus e a todo o nosso esforço, estamos aí rumo ao Japão. E é uma sensação muito boa, a ansiedade bate um pouco, porque é um sonho. Eu estou indo para o berço do Karatê, onde surgiu a arte marcial que nós tanto amamos e praticamos com tanto gosto. É uma sensação indescritível. A convocação é motivo de orgulho para o sensei e uma coroa para o projeto. Para nós foi uma honra e muita determinação, muita disciplina. Foi um treinamento árduo de segunda a domingo, todos os dias, de segunda a domingo, de segunda a segunda, né? E a gente vem trazendo esse resultado de Valadares para Minas, de Minas para o Brasil, e vamos expandindo o mundo através dos nossos trabalhos. Mas para chegar do outro lado do mundo, o Matheus precisa vencer um adversário fora da arena. A falta de patrocínio. Ele precisa de 32 mil reais. A luta para garantir presença no Japão já começou. Da nossa parte, todo o treinamento e disciplina estão sendo dados, muito esforço, todos os dias, da minha parte, da parte dos meus sensei e dos meus técnicos. Nosso maior desafio no momento tem sido o financeiro, porque, infelizmente, as artes marciais não são tão valorizadas no nosso país, especialmente o Karatê, que fica um pouco de escanteio em relação a outras artes que têm um pouco de visibilidade. Então, nós não recebemos tanto apoio, melhor dizendo, não recebemos nenhum apoio governamental da parte financeira e também do ramo empresarial, é bem difícil a gente conseguir. Mas estamos aí na busca, espalhando os nossos ofícios, mas não é fácil. Nós precisamos de todo o apoio possível, qualquer ajuda é bem-vinda. Ah, vamos torcer para que ele consiga, né? Sempre tem um empresário ou outro aí com o coração aberto a investir no esporte. E pode também deduzir isso no imposto, né? Tem esse incentivo, existem leis para isso no país, né?